Hoje o Manaus enfrenta o Rio Branco do Acre na Arena da Amazônia, pra lá que nós vamos agora pra conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, saber como está a movimentação. Boa noite pra você, Fred. Muito boa noite, Marcela, boa noite a todos. Olha, por enquanto nada de torcedor aqui na Arena da Amazônia, também estamos a duas horas da partida, que só começa às oito e meia. O Manaus até fez uma promoção levantando a bandeira da sustentabilidade, onde o torcedor podia trocar a garrafa espete por bilhetes. A equipe colocou três mil ingressos à disposição desta promoção. A partida começa às oito e meia, entre Manaus e Rio Branco do Acre, no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O jogo de volta vai ser no dia 18, na Arena da Floresta, em Rio Branco. Quem passar deste confronto pega, na próxima fase, o vencedor de Santos, do Amapá e Paysandu, do Pará. Para o jogo de hoje, o Manaus não vai ter o lateral esquerdo, o Negeba, que foi expulso na última partida contra o Remo, no Pará. Derlan vai jogar no lugar dele. Juninho sentiu o joelho, meio campo e também o zagueiro, o Dero, que está se recuperando de um problema na coxa. Eles só vão saber se vão para o jogo minutos antes da partida. No meio tem uma outra dúvida, Cleitinho ou Derlan? Isso só vai ser decidido também minutos antes do jogo. No comando da equipe, Vladimir Araújo pediu demissão há poucos dias e quem está no comando é o técnico, que era auxiliar técnico, agora técnico interino, Igor Ciarense. Vladimir pediu demissão porque não estava satisfeito com os próprios resultados obtidos no time. Aí a gente pode colocar na conta a desclassificação da Copa do Brasil aqui na Arena da Amazônia para o CSA. O time perdeu o pênalti no último minuto, deixou de ganhar 500 mil reais e deixou de ter um jogo aqui em Manaus contra o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. Isso aí contribuiu para o pedido de demissão. Agora o Manaus quer vencer a Copa Verde para já no ano que vem entrar direto nas oitavas de final da Copa do Brasil. E também ganhar 180 mil reais, que é a premiação desta competição. Para você que quer acompanhar, vai torcer para o Manaus, os ingressos estão disponíveis aqui na bilheteria da Arena da Amazônia. 30 reais a inteira e 15 reais a meia. Marcela, volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha, ao vivo da Arena da Amazônia. E olha só, na véspera do Dia das Mulheres, a gente traz uma reportagem que é uma reflexão. O interesse das mulheres pela direção de veículos tem aumentado, mas elas ainda são vistas, nós ainda somos vistas com preconceito. Só que aquela história de que mulher ao volante, perigo constante, já deu. Infração de trânsito é tudo o que elas querem evitar. Eles também, mas aqui a maioria é mulher. E tem sido assim nos últimos meses. A demanda antes era muito grande por parte dos condutores homens, mas hoje nós temos recebido nas autoescolas uma grande quantidade de mulheres que estão se habilitando. No começo, a Maria veio por um motivo. A primeira pessoa que falou para mim que eu não ia conseguir era o meu marido. Ele me deu algumas aulas particulares em casa, aí ele falava assim, você não vai conseguir. Eu disse, eu vou conseguir, eu vou provar para você que eu vou conseguir. Não importa a motivação, as mulheres que chegam em busca da carteira de motorista lutam também contra o preconceito. Hoje bem menos, mas ainda existe. Ela vem toda cheia de receio, cheia de preconceito, porque tem mesmo, né? Mas aí é feito aquele trabalho. E a diferença muitas vezes está na cautela. A mulher tem de sobra. Eu acho que a mulher é mais cautelosa, mais cuidadosa. E o homem já... Dizem que é coisa... O homem gosta desde criança, né? Mas eu acho que a mulher é mais cuidadosa, sim. A mulher pode até parecer mais lenta na dinâmica do trânsito, mas isso não diminui em nada a capacidade de dirigir. São os homens que admitem. Tem mulher que dirige e muito bem. A mulher. Por quê? Porque ela é mais atenciosa. O homem é mais desesperado. Assim como tem homem que ainda não conseguiu. Um papo furado, que eu dirijo super bem. Melhor do que muito homem por aí. Melhor do que o meu marido, que nem dirige. A primeira mulher a conseguir a carteira de habilitação foi uma duquesa francesa, em 1898. E foi a primeira a ser multada também, por excesso de velocidade. No Brasil, as primeiras motoristas são do Espírito Santo. Em 1932, elas tiraram a carteira. De lá pra cá, o interesse delas pela direção só tem aumentado. Aqui no Amazonas, dados do Departamento Estadual de Trânsito mostram que o número de novas mulheres habilitadas foi superior ao de homens, entre janeiro de 2017 e janeiro deste ano. O país tem hoje 60 milhões de motoristas. Quase 20 milhões são mulheres. E é o seguinte, 71% dos acidentes são causados pelos homens. 11% pelas mulheres. Aí você vai dizer que isso acontece porque tem mais homem dirigindo do que mulher, né? Não se apresse. É, mas tem um problema. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, Dois milhões de brasileiros sofrem com o receio de conduzir um veículo. As mulheres são as maiores prejudicadas. Representam 75%. Rosângela estava nesta estatística até encontrar um centro de treinamento para mulheres. As aulas mudaram a vida dela, que agora vai para onde quiser. Eu já estava habilitada, só que eu estava parada, não estava pegando no carro, o carro estava ficando na garagem e foi pela necessidade de levar o meu filho na escola também. Nós fazemos isso no carro do aluno, do cliente, em até 30 dias. E ela já está preparada para enfrentar o trânsito sozinha. Aulas de legislação, direção, tudo bem, mas... E o interesse da mulher por mecânica? É, tem ficado cada vez mais comum. Interesse em motor, bateria e por aí vai. É uma maneira da mulher procurar autonomia. É não depender só do homem para levar o carro na oficina. Quando levar na oficina, saber o que o cara está fazendo, né? Porque é muito fácil ele dizer para mim que o problema é na bateria. Eu não entendo nada. É por isso que o Detrão oferece um curso de mecânica para as mulheres? Tem turmas nesse sábado. Então a gente percebe que elas gostam muito. E estão cada vez mais interessados. Mais do que saber quando trocar a bateria, elas querem contribuir com o trânsito. Onde cada um, homem ou mulher, pode oferecer o que tem de melhor. As inscrições para os cursos podem ser feitas na sede do Detran mesmo. As turmas foram divididas em dois sábados. A primeira no dia 10 e a segunda no dia 17. O curso é gratuito. E o Jornal em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho